Vamos ver então como é que a gente coloca as referências da BNT, o autor seguido do ano. Então, vamos colocar aqui um exemplo. O exemplo é, por exemplo... Então, uma das opções é colocar a referência aqui no final. Então, vamos lá em suplementos, selecitações, ir ao meio. Daí, eu vou escolher a citação aqui e vou inserir, certo? Qual é a outra forma de colocar a citação? Seria assim. Certo? Então, você teria que colocar a referência aqui. Então, segundo esteja em filho, é daí que teria o ano. Os tendores não vêm ao caso aqui. Então, você vai colocar o cursor aqui, aí você vai nas referências, seleciona a referência e insere. Bom, daí, logicamente que nós teremos que tirar isso aqui e fica só o ano. Aí você vai apagar aqui, estou dando delete. E deixa só o ano. Se você apagar tudo, ele apaga a referência. Aí eu vou clicar com o cursor fora aqui e ele vai dar um aviso. Certo? Que aviso é esse? Se você der yes, diz que realmente sim, que você quer deixar sim. Se você der não, ele volta a ser o que era antes. Vou dar um yes, dar um ok e pronto. Agora a referência ficou no formato correto. Vou dar um enter aqui, colocar as referências aqui. Daí nós vamos inserir a bibliografia. Tá? Agora presta bem atenção, porque se você apagar tudo, ó. Tá? A hora que você der o refresh, ele apaga. Tá?